Aqui vamos aprender esse grupinho de pontos altos, feitos no mesmo ponto de base. Vamos fazer o nozinho inicial, mais 18 correntinhas, um total de 19 correntinhas contando com o nozinho inicial. Com 19 correntinhas de base, vamos iniciar a carreira. Uma, duas, três correntes é o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, vamos introduzir na quarta correntinha e fazer um ponto alto. Laço o fio, vamos introduzir na terceira correntinha e fazer outro ponto alto. Fizemos aqui um grupo de três pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas de separação, laço o fio, fizemos duas correntinhas de separação aqui, vamos pular duas correntes da base. E vamos introduzir aqui, na terceira correntinha e fazer um ponto alto. Fizemos o primeiro ponto alto, vamos laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer o terceiro ponto alto. Aqui estamos aprendendo pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Vamos fazer novamente, duas correntes de separação, laço o fio, vamos pular duas correntes de base. Vamos introduzir aqui, na próxima correntinha, fazer um ponto alto. Laço o fio, vamos introduzir na próxima correntinha, fazer um ponto alto. Laço o fio, vamos introduzir na próxima correntinha e fazer um ponto alto. Observe que aqui, nós repetimos o grupo de três pontos altos do início da carreira. Agora, vamos repetir os três pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Para isso, vamos fazer duas correntes de separação, vamos laçar o fio, pular duas correntes de base, introduzir na próxima correntinha e fazer o primeiro ponto alto. Laço o fio, veja, você vai introduzir aqui, ó, no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto. Laço o fio, introduza no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Fizemos um grupo de três pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer duas correntes, laçar o fio, pular duas correntes da base, introduzir na próxima correntinha e repetir o grupo de pontos altos. Fizemos o primeiro, laço o fio, introduzimos no segundo, fazemos o segundo ponto, laço o fio, introduzimos no seguinte e fazemos o terceiro ponto. Veja como fica. Você pode praticar fazendo três, quatro, cinco pontos no mesmo ponto de base. Então, este é o grupo de pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Você pode fazer assim com os grupinhos de pontos altos, respeitando o espaço entre um grupo e outro. Então, este é o grupo de pontos altos. Então, este é o grupo de pontos altos.